A gente já começa com informação urgente e em primeira mão pra você. Um homem foi preso agora em Uberlândia suspeito de distribuir combustível com adulteração. Pedro Corsini está no local onde o trabalho da polícia acontece nesse momento. Vai contar pra gente como é que os policiais chegaram até esse ponto, Pedro. Qual era a adulteração do combustível? Boa noite pra você. Oi Luciana, ótima noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. Uma operação da Polícia Civil em parceria com outras forças de segurança e fiscalização, como Polícia Militar do Meio Ambiente, Procon, aqui da nossa cidade. A gente pode observar vários galões e dentro destes galões, os mais variados tipos de combustíveis que supostamente estariam adulterados e que seriam distribuídos aqui na cidade de Uberlândia. A polícia chegou nesse local, é um terreno utilizado até pra desmanche e manutenção de veículos aqui na cidade, no bairro Minas Gerais, e descobriu então a presença destes combustíveis aqui, que estariam então sendo adulterados. O Procon veio, coletou as amostras pra poder levar pra Belo Horizonte, pra de fato realizar a análise minuciosa do que se trata essa adulteração. Fato é, há a suspeita de adulteração e também de armazenamento inadequado deste material. Eu vou conversar agora ao vivo com o delegado-chefe da Polícia Civil aqui em Uberlândia, doutor Marcos Tadeu, que vai explicar pra gente, doutor, como é que vocês chegaram de fato a este local, e o que aconteceu, quais crimes este homem pode responder, afinal de contas ele foi preso em flagrante no fim da tarde desta quarta-feira. Boa noite. Boa noite, pois bem, mais uma operação exitosa que nós realizamos em conjunto com o Procon aqui em Uberlândia, especificamente uma continuação da operação Octanos, que há tempos vemos investigando e atuando no que diz respeito ao comércio clandestino, os depósitos, armazenamento clandestino de combustíveis e o ponto principal, a adulteração de combustíveis. A operação hoje, juntamente com o Procon, nós recebemos a informação, deslocamos pra cá, confirmamos a veracidade dos fatos, inclusive a ocorrência de crime ambiental, posto que o combustível guardado de forma indevida estava contaminando o solo. Mas isso é uma gota d'água no oceano, do rol de coisas erradas. Por quê? Graças à atuação precisa das instituições, nós evitamos um acidente, evitamos um mal maior. Porque, dado a forma com que todo esse combustível está armazenado, nós vemos que toda a comunidade local está numa situação de risco. efetivamente estão correndo perigo. Por quê? O combustível, da forma com que ele estava guardado, armazenado, trazia sério risco de explosão e incêndio, o que levaria a uma catástrofe em toda a região em que nós estamos. É muito perigoso. Isso fica uma advertência. Aquelas pessoas que querem comprar combustível mais barato, 50 centavos, 10 centavos, que seja mais barato, achando que está fazendo um ótimo negócio, a pergunta é o seguinte. Primeiro, o estado do motor do seu veículo. Segundo, quantas e quantas pessoas você está colocando em risco com essa prática? Porque você está alimentando todo um comércio ilegal e perigosíssimo. Uso, inclusive, a palavra, o adjetivo perigosíssimo no superlativo. Porque o risco que a comunidade local aqui se encontrava em razão desse armazenamento clandestino é extremo. Muito cuidado com isso. Então, aquela pessoa que compra o combustível nessas circunstâncias, ela está alimentando um... Quais são os próximos passos agora, já que ele foi detido em flagrante aqui neste local? Pois bem, ele será encaminhado para a delegacia de polícia, para a delegacia de furtos e roubos de veículos, onde será autuado em flagrante por crimes ambientais, crimes contra a ordem econômica e tem legislação específica no que diz respeito ao combustível ilegal e também ao armazenamento. Uma legislação específica de combustíveis. Dá para a gente precisar a quantidade de combustível ou ainda vai ser contabilizado toda essa apreensão aqui hoje? Não, nós ainda estamos contabilizando. Com certeza, este ano foi a maior apreensão de combustíveis adulterados, de combustíveis armazenados ilegalmente e venda clandestina, que nós já fizemos aqui na região. Agora, a gente observa muitos caminhões, tanque, para abastecer. Dá para saber se esses caminhões iriam levar o combustível para algum posto aqui da cidade? Tem pessoas, tem outras pessoas envolvidas nessa prática criminosa? Isso tudo está sendo investigado, porque é o seguinte, como, onde e quando que ele conseguiu esses combustíveis para comercializar? Numa refinaria, eu posso asseverar que não. Numa distribuidora, garantimos que não. Ou seja, há a forte possibilidade de todo esse combustível ter sido obtido também de forma ilícita. Obrigado, doutor, pela entrevista ao vivo. Luciano, vamos mostrar aqui nos fundos a situação de fato. Aqui a gente tem o pessoal do PROCON trabalhando, coletando as amostras do combustível, para de fato encaminhar a Belo Horizonte na Agência Nacional do Petróleo, para realizar os testes químicos nesses combustíveis. Então, tem diesel, etanol, gasolina, combustíveis aditivados, para de fato saber qual é a composição exata deste material que estaria, então, sendo distribuído aqui na cidade de Uberlândia. Aqui no fundo, vou pedir para o Lucas mostrar aqui à direita, lá na frente está um cheiro muito forte. A princípio teria vazado combustível no chão, né? Por conta do mau armazenamento deste material aqui. combustível esse, como o Marcos Tadeu acabou de explicar, que poderia trazer riscos seríssimos à comunidade, aos vizinhos aqui. Aqui é uma área residencial também, então poderia ter aí risco de explosão, incêndio. Tanto é que o Corpo de Bombeiros compareceu aqui para prestar este apoio, quando o local foi descoberto, para de fato evitar e conter riscos de incêndio. Mas agora os trabalhos continuam, como o doutor bem explicou. Essa é uma das fases da operação que vai continuar investigando a venda e adulteração de combustível aqui na cidade. Combustível esse que às vezes é vendido por centavos mais barato e que não compensa porque você alimenta o mercado do crime, você alimenta esta prática criminosa, que tem sido então combatida pela Polícia Civil, pelo PROCON e por outros órgãos ambientais. A Polícia Militar de Meio Ambiente também esteve aqui, ajudou no trabalho de prisão e atuação desta apreensão e ajudou na condução deste homem de 54 anos, que não tem passagens, mas foi encaminhado ao AI para procedimentos padrões de apreensões e prisões e vai responder aí por crimes ambientais. As investigações, obviamente, continuam para saber se há ou não mais pessoas envolvidas, se trata ou não de uma organização criminosa que compra e vende e distribui nestes combustíveis na cidade. Tudo isso vai ser apurado com mais detalhes ao longo das investigações da Polícia Civil em parceria com os outros órgãos de fiscalização aqui da cidade de Uberlândia. Eu vou continuar acompanhando aqui, Luciana, em mais detalhes, se tiver, eu trago ao longo do nosso Cidade Alerta Minas. Muito obrigada, Pedro Corsini, ao vivo no Cidade Alerta, trazendo para você em primeira mão. Você sabe, o Cidade Alerta Minas está sempre em cima da notícia, nada passa e estamos trazendo aí para você de casa toda essa movimentação realizada pela nossa polícia, que conseguiu apreender aí esse combustível adulterado. Um risco tremendo para a comunidade, se explode o negócio ali, viras seriam colocadas em risco, já estavam sendo colocadas em risco. E como o Pedro disse para a gente, junto com o doutor Marcos Tadeu, um combustível, às vezes, que era vendido com uma diferença de centavos, mas que acabava prejudicando toda a mecânica do veículo também, porque não tinha o processo de purificação, estava adulterado, colocava em risco também o funcionamento desses veículos que recebiam o combustível. A gente vai continuar acompanhando o trabalho ao longo da nossa programação. Nós voltamos a falar sobre isso. Uma pessoa presa em Uberlândia, trabalho que faz parte de uma operação que daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes também na tela do Cidade.